O próximo passo, evidentemente, é contestar a lisura dessas eleições. Por quê? Os sinais de fraude são tantos e tão eloquentes, tem maquininha que já aparece com 400 votos para a Dilma, tem maquininha que vota sozinha, tem eleitor que vai votar e consta que ele já votou, embora não tenha assinatura dele, quer dizer, só a maquininha que registrou. Quer dizer, tem tanta irregularidade que basta, para aquela sentença do STF, que eles disseram, não, está aqui comprovada a lisura, a honestidade de um equipamento que é universalmente aprovado, mentira. Pegar essa sentença e mandar enfiar no cu. Porque nenhum tribunal do mundo tem o direito de segurar antecipadamente que não haverá um crime. E outra coisa, não faz o menor sentido permitir que o sujeito concura numa eleição, mas tirando dele todos os meios de verificar a contagem, todos os meios de recontar, todos os meios de fiscalização, e todos os meios de protestar contra a fraude que, na verdade, aconteceram. Então, isso não é democracia de jeito nenhum, isso é uma ditadura torpe, vagabunda, com o beneplaço do STF. Todos os ministros do STF têm que sair de lá com um pontapé no meio do cu. Isso não é um tribunal de jeito nenhum, isso é uma quadrilha, isso é um bando de assessores do PT, tirando o Joaquim Barbosa, que era um homem decente, o resto está tudo lá só para assinar embaixo o que o PT fizer. Esta sentença de que as urnas são inquestionáveis, e de que questioná-las, dar a multa, é a coisa mais nojenta que eu vi na história do direito universal. Nenhum tribunal pode assegurar antecipadamente que um crime não acontecerá, e que denunciá-lo será, por sua vez, um crime, um delito. Não pode fazer isso. Isso viola todos os princípios do direito, a lógica elementar, esses camaradas todos se desqualificaram. Outra coisa, esse senhor Toffoli, que é um advogadinho apenas, é um cara que não tem mestrado, não tem doutorado, não tem obra publicada, não tem nada, não tem currículo nenhum, o único currículo dele é ser advogado do PT. Aliás, o pessoal fala, ele foi advogado do PT. Um momento, me mostra o documento em que a sua procuração à judícia foi cancelada. Ela não foi cancelada, o senhor é advogado do PT. Me mostra onde o senhor renunciou aos poderes que lideram como advogado do PT. Nunca renunciou, não tem documento, então o senhor é advogado do PT ainda. Se as urnas são inquestionáveis, se não há possibilidade de recontagem, e que se um candidato questioná-la da multa é um delito, então é o seguinte, toda a lisura da eleição depende exclusivamente da palavra do senhor Toffoli. Nós somos obrigados a confiar integralmente no senhor Toffoli. Ele é autoridade total. Ora, se ele é autoridade total e única, ele é o responsável por todas as fraudes. Cada fraude que aconteça no Amapá, no Acro, na puta que eu pariu, tem que virar um processo para esse vagabundo. Quem tem todo o poder, todo o controle da eleição, é também o responsável por tudo o que acontece. Então não é assim, ah, houve fraude numa urna do Amapá, vamos cancelar aquela votação no Amapá. Não, 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 não. A culpa não é do Amapá, não é do mesário do Amapá, ele não tem controle da situação. Quem tem é o Toffoli. Então a responsabilidade é do seu Toffoli. É uma situação, vamos dizer, de uma ditadura cínica que se impõe com um sorriso daqui até aqui. Agora, tem outra coisa. Como é que o pessoal engole isso? Engole isso porque tem toda a grande mídia, é cúmplice disso. A grande mídia escondeu durante 16 anos a existência e as atividades do PT. Só quando se revelou isso, já deveria ter tido um boicote geral, a Folha, Estadão, Globo, canais de televisão, etc. Se não um monte de processo, porque isso é fraude jornalística. Eles todos sabiam de tudo e esconderam. A mídia, a função da mídia é anestesiar a população. O Brasil se divide em dois pedaços, morde e assopra. Então você tem o PT e a turma dele mordem. E daí vem a tucanada e a mídia toda e assopra. É exatamente o que está acontecendo. Então, olha, próximo passo. É o problema da eleição. A impeachment, segunda etapa. Primeiro, contestar a eleição. Primeiro, investigar e punir essas fraudes. Punir na pessoa do seu Toffoli, que é o responsável único. Vamos por partes, vamos por partes. Não pode ter ejaculação com o Cossilão. Primeiro pegar o senhor Toffoli. Depois, invalidar a eleição. Depois, pedir impeachment. Depois, pedir o fechamento do PT. Uma coisa de cada vez. Se você não cumpre as condições anteriores, você não consegue as premissas, você não tem as consequências. Não, você quer dar todos os passos de uma vez, não é possível. Tem que ir por partes. Então, o primeiro passo é impugnar essa eleição. Mostrar que houve fraude. Punir o Toffoli e ir em cima do STF. Pedir a destituição do STF no Senado. Do STF inteiro. Todos os que subscreveram essa sentença têm que ser destituídos. Mas, por partes. Primeiro, o Toffoli. O Toffoli, como é que se diz? Ele é, vamos dizer, o equipamento que veio parar na nossa mão. É com o Toffoli que nós vamos foder com todo mundo. Ele é a piroca, que nós vamos usar. Ele se ofereceu gentilmente. Já que, na hora que ele assumiu todo o controle da eleição, ele está se oferecendo gentilmente. para ser o instrumento que vai castigar os vagabundos. O candidato que quer questionar as eleições, será multado. Ele diz, eu pago a multa e vou questionar do mesmo jeito. Pode mandar via multa e eu pago. Mas vou continuar falando. Por quê? Atos estão aí. Esse negócio da UNA votando sozinha, querendo ver no vídeo. A UNA fazendo aquele, dando o sinal, o som do... Sozinha. O que é isso, porra? Quer dizer, é este o crime que, segundo o STF, jamais aconteceria? Onde já se viu um tribunal assegurar que não vai acontecer um crime? Porra. Em muitos casos. Quer dizer, a existência da fraude está mais do que comprovada. Ou seja, com essa fraude... O que vocês disseram que não ia acontecer, aconteceu. A confiabilidade dessa surda não existe. Vocês estão mentindo. E na sentença, onde dizem, esse sistema é universalmente aplaudido, isto é mentira. O STF não tem o direito de mentir e nos impingir uma propaganda partidária dessa maneira. Claro, ninguém adota essa porcaria. Só o Brasil e Venezuela, veja, é um exemplo de democracia. Mas sem sombra e dúvida. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa realmente é questionar essa eleição. Fazer aquilo que o STF disse que a gente não pode fazer. Ah, não pode questionar? Pois eu vou questionar. Pode mandar a multa, eu pago esta merda. Eu pago e continuo falando.